Olá, tudo bem? Vamos às pinturas e às dicas de hoje. Olha só que luxo está ficando esse barradinho lindo. Esse modelo aqui nós já temos um vídeo no canal que eu pintei nessas cores aqui, tá? Então é o mesmo barrado, não vou pintar ele, vou só passar umas dicas, mas hoje a questão é centralizar o molde. Priscila, como que você faz? Sempre as perguntas, ou às vezes, eu reparo pinturas onde a pessoa pega, vou até tirar essa parte aqui, onde a pessoa pega o molde e sem nem pensar, coloca ele lá e começa a pintar, tá? Então esse aqui, vocês viram que eu não iniciei ele daqui, aqui, ou por que que eu fiz isso? Para ele terminar mais ou menos igual. Isso eu faço com todos meus barrados, olha aí, eles terminam iguais nas pontas, tá? Isso tanto faz se é um crochê, olha aí, a maçã não ficou pela metade de um lado e inteira no outro, então eu centralizo os moldes. Lembrando que os barrados todos vocês podem pintar tanto em panos lisos, esse daqui é o SM08 Santa Margarida, esse daqui é um pé de galinha Santa Margarida, já veio com esse bordado maravilhoso, os panos são lá da nobreza tecidos, o contato está aí na descrição, tá? E assim vocês podem pintar qualquer pano, podem usar bordados, estampados, já fiz vídeos também com panos estampados, onde eu pintei um barrado embaixo, mas fazer ele com amor, com carinho, caprichado, né? Então eu sempre falo, artesanato é amor, é carinho. Olha esse daqui da galinha, também, ó, a galinha inteira lá e o desenho inteiro aqui, tá? Então não quer dizer que vai terminar com o mesmo desenho, porém ele fica inteiro, ou então, né, depende do tamanho do pano, por exemplo, se ficasse essa arvorezinha aqui, é pela metade nas duas pontas, ok também, mas fica bacana a gente observar os, a terminação, olha aqui, ó, também terminou por igual, ok? Então tem vários, é, vários jeitos, cada um faz de uma maneira, né, a qual se adapta, eu sempre falo, é, eu não vou ficar discutindo, ah, porque é, a pessoa lá tá fazendo errado, ou vice-versa, ou e também, se eu estiver errada, é o meu jeito, né? Tem gente que coloca o molde aqui no meio, e daí vê aqui exatamente o que sobra, começa a pintar do meio, pinta todo o meio, e depois sobrepõe pra lá e sobrepõe pra cá. Eu, particularmente, eu gosto de começar pintando aqui e já termino ele, eu não gosto de mudar muito, é, se a pessoa não é muito boa na hora de fazer aqui, se ela não sobrepõe certo, aí ficam, né, duas emendas aí. Enfim, eu gosto de começar aqui no começo e até o final de uma vez só. Então, o que que eu faço? Eu observo o molde. Se eu jogasse ele aqui, vamos, vamos lá dar uma, uma dica. Eu gosto muito da caneta fantasminha. É aquela que depois você passa o ferro, some o risco, tá? Fantasminha, caneta mágica, cada um chama de um jeito. Ai, mas eu não tenho. Ok? Sem problemas. O importante é você fazer a axis. Olha aqui, um papel e um lápis. Dá tranquilamente. Eu não gosto de riscar direto com lápis, que de uma maneira, de repente, o risco fica. Só vai sair depois que você lavar, talvez, né? E aí, o que que eu faço? Eu coloco o molde e faço o risco, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei, fiz o risco do, dessa, só de um pedacinho dele. Olha um detalhe maior que vocês vejam, fiz aqui, ó. O detalhe da flor, tá? Aí, eu seguro o papel e vou caminhando com esse molde adiante. Vamos ver onde é que ele vai terminar lá. Ó, ainda falta um pedacinho aqui, ok? Seguro o molde, ando lá com o meu papel. Vamos ver aonde que vai terminar. Olha aí. A flor, tá? E aí, faço o meu último pedacinho aqui. Olha ali. A flor vai terminar certinha. Igual ali. Entenderam? É só você jogar um pedacinho de papel embaixo. E isso a gente faz com qualquer molde que seja. Então, se eu tivesse começado aqui, já no início dele, tá vendo que ela ia ficar mais pra cá? Vamos ver como é que ela iria terminar lá? Aqui, ó. Ali vai a flor. Vamos arrastar o molde. Então, ali ela ia terminar nesse pedacinho, né? E vamos ver como é que ela iria terminar aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos arrastar aí, ó. Estão vendo como é que ela iria terminar aqui? Não sei se tá dando pra ver aí. Ó. Ela iria terminar aqui no pano pela metade. Então, aqui ia terminar pela metade. E na ponta de lá ia sobrar todo esse pedaço. Por isso que eu falo. Arrasta um pouquinho. Começa um pouco mais pra lá. Então, não é... Vamos lá. Não é você pegar o teu molde e todos eles deixarem um pedaço. Não. É sempre depende do tamanho do teu pano. Tá? Então, eu acho essa daqui uma forma a mais simples que tem. Não importa se papel todo mundo tem. Um lápis todo mundo tem. E isso eu faço com todos eles. Esse daqui eu fiz a mesma coisa. Tá? Ali já tá seco. Eu fiz a mesma coisa. Esse aqui eu acho... Aqui, ó. Também não comecei no começo, Li. Por quê? É depende do tamanho do teu pano. Fiz também aqui o desenho. Só de um pedaço. Olha aí. Tá? E aí você encaixa aqui pra ver. Olha lá. Entenderam? Então, é assim que eu faço. Centralizo os meus desenhos. Os meus barrados. Não preciso ter muito material e só usar a cabeça, né? Aqui. Pintei até aqui. Arrasto. Coloco a minha fita crepe lá. Então, esse daqui eu já tenho lá no canal, né? Já tenho ele pintado. Mas vamos ver as cores que eu pintei aqui. A mesma coisa. O pito A2. Usei o vermelho escarlate. Tira lá. Tira lá o excesso. Pintei essa parte de baixo aqui com vermelho escarlato, tá? Até... Ó, faltou tinta. Nessa parte aqui de baixo, até pode vir com mais. Porque é preenchimento. Já me perguntaram muito na questão do crochê. Mas como que fica vermelho? Como que fica escuro essa parte de baixo? Já vou mostrar. Aqui, por exemplo. Quem tá iniciando, né? Então, é o quê? É preenchimento aqui, ó. Só preencher. Então, aqui, na parte de baixo, eu vim com o vermelho escarlate até o final, tá? Até aqui. Depois eu arrasto ele. Aí eu entrei com o vermelho profundo. Eu não vou fazer ele todo. Esse modelo aqui a gente já tem pintado ali, né? Mas, enfim, ó. Só passar por cima. Não preciso estar batendo, tá? Aí eu venho com o vermelho profundo. A mesma coisa. Pouca tinta no teu pincel e só passar por cima. Fiz aqui todo esse meinho com o vermelho profundo. Sombrei aqui em volta um pouco, tá? Se você não tiver optuar, pode ser o teu cabinho amarelo cortado, lixado. Também pode ser, que dá super certo. Sempre pouca tinta, só passar por cima. Então, vermelho escarlate, vermelho profundo. E nessa parte aqui de cima, eu usei ovinho. O meu aqui tá acabando. Vamos lá. Ó, a mesma coisa. Só passar por cima. Tá? Então, foram essas as cores que eu usei nesse molde. O vermelho escarlato, vermelho profundo e vinho. Eu vou terminar o meu aqui e depois eu posto ele pronto. Olha, tô achando que tá ficando muito lindo. Então, eu espero que tenham gostado. Tanto dessas cores, quanto essas outras aqui também, né? Mas, a dica também da descentralizar o molde. Ó, esse aqui é o Santa Margarida. Aquele bem lisinho, tá? SM08. Esse daqui já não. Esse daqui é um pano mais estreito. Ele é redage. A marca. Deixa eu... Vamos ver lá. Tão vendo? Ele é bem mais estreito. É... Os dois são lá da nobreza. Tem lá também aquele da Estilotex, tá? Big Extra, o pano de copa 4201, qualquer coisa. Entrem em contato com eles. Bora lá terminar esse pano e fazer mais artes. Até mais!